Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais uma dica rapidinha aqui no canal Trouxe para vocês um vídeo mostrando o bico 113 da Wilton e eu espero que vocês gostem do vídeo Trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês que com esse bico é super fácil de trabalhar Para quem está começando é uma ótima opção Eu espero que vocês gostem do vídeo, então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo Vamos começar, então aqui eu tenho o meu bico, esse bico 113 ele tem um cortezinho na ponta que ele deixa uma linha no meio do efeito e eu gosto muito dele Então eu vou começar fazendo aqui no prato, você consegue fazer vários tipos de lateral e topo de bolo Então tem o trabalhinho todo reto, o trabalhinho zigue-zague que você vai bem devagarzinho formando o zigue-zague Tem o trabalhinho de babadinho que você vai e volta, vai e volta, também super tranquilo de fazer E tem o trabalhinho que você pressiona super rápido o saco e ele faz o babado sozinho E você consegue fazer as folhas, você consegue fazer diversos tamanhos diferentes com esse bico Desde folha pequena até folha grande, você consegue fazer a folha diferente uma da outra se você quiser Você consegue fazer todas iguais, então é um bico bem versátil Para quem está começando na confeitaria, é uma super dica, porque ele é super fácil de trabalhar Ótimo para fazer lateral de bolo, super fácil, super tranquilo Não tem erro, você usar esse bico na lateral do bolo fica lindo Se você está começando e não tem muita habilidade com o saco de confeitar, esse bico é uma ótima dica Ele é considerado um bico médio, tem um bico maior do folha, do mesmo modelo, só que maior E tem um menorzinho também Então aqui está o resultado para vocês Peço desculpa pela minha voz, estou gripada, então me perdoem essa voz horrível, tá bom? Então é isso pessoal, o vídeo foi esse E o vídeo foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou E é isso, um beijo e até o próximo vídeo